Oi gente, meu nome é Maria José, eu vou falar de um lugar que eu me apaixonei, que é o Jalapã. Me deparei com cachoeira, com rio, com fervidores na água, transparente, com tom esverdeado. As dunas do Jalapã, o pôr do sol, refletindo na areia laranjada, é uma beleza única. O Morro Vermelho, um presente que eu tive, foi subir o morro, olhar uma visão 360 graus, ver o sol se pôr de um lado e a lua cheia subir do outro. Por isso e por muito mais eu me apaixonei pelo Jalapã.